O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de indenização de uma mulher que acusava o médico e também o hospital por falhas na prestação de serviço durante uma cirurgia para retirar células cancerígenas do pulmão. Ela alega que o procedimento foi desnecessário. E a repórter Gabriela Faria tem mais detalhes desse caso. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Remarque. Boa noite a todos. Olha, o caso teve origem em um laudo falso positivo que ocasionou uma cirurgia para retirada de células cancerígenas do pulmão da paciente com implantação de cateter para futuro tratamento quimioterápico. Por esse motivo, a paciente moveu a ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais contra o hospital e o médico pelos procedimentos desnecessários. O caso chegou aqui ao STJ em recurso da paciente, depois que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul constatou que as condutas médicas aplicadas foram corretas, sem falhas na prestação do serviço, afastando assim o dever de indenizar. A paciente alegou, no entanto, que não foi informada que o laudo poderia dar falso positivo. Para o relator ministro Vilas Boas Cueva, a paciente entrou com a ação de reparação no Tribunal de Justiça Gaúcho, com base no Código Civil. Já no STJ, as alegações tiveram como base o Código de Defesa do Consumidor. Por isso, o hospital e o médico não poderiam ser condenados pela falha no dever de informação contido no CDC, já que houve ampliação do pedido no recurso. Remarque. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Gabriela.